E aí, futuros gordo, beleza? Eu sou o Beto Cafetas e esse é mais um Tudo Emagrece. Hoje eu vou falar pra vocês sobre o Samba Rock. E aí, Cafetas, dançar o Samba Rock emagrece? Sim, dançar o Samba Rock emagrece, emagrece bastante, hein? Durante uma aula de Samba Rock, aí no ritmo puxado, pegado, praticando atividade pra valer e se mexendo constantemente, é possível queimar até 800 calorias, o que torna essa uma atividade muito interessante pra quem quer emagrecer. Então dá uma pesquisada, dá uma avaliada, procura uma academia, procura aula online pra se mexer aí de casa e bora fazer do Samba de Gafieiro uma grande ferramenta no seu processo de emagrecimento. Então esse foi mais um Tudo Emagrece. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, clica em gostei, clica aqui embaixo, não deixa de ser gordo e acompanha os outros vídeos onde eu falo sobre dieta e o meu processo de emagrecimento onde eu já eliminei mais de 50 quilos. Quer saber um pouco do que eu faço da minha rotina? Me acompanha nas redes sociais, quer participar do grupo de WhatsApp que eu tenho? É só ir lá no facebook.com.br deixa de ser gordo, curtir a página e me mandar uma mensagem com o seu número e DDD, que assim que for possível eu te adicione no grupo. Então é isso, bora procurar, bora pesquisar, bora se mexer. Não queriam fazer do Samba de Gafieiro uma grande ferramenta no start do seu processo de emagrecimento, hein? Afinal de contas, tudo emagrece. É isso aí, até o próximo vídeo e deixa de ser gordo. É nóis, um abraço.